Equipa Linha Ministerial composta do Ministério de Obras Públicas. No Ministério Plano e Ordenamento, há uma identificação de estragos de infraestrutura, causa de desastres naturais e territórios tômicos e locales atos da ida, o custo de estimação de rua no Resinglima. Infraestrutura de ver a estrada no ponte de Ramutu atos da ida faz com a componente rua, há uma infraestrutura simples no Complexo Tebes. Há um levantamento de dados, a obra NB Halao Hela Tuir Informação Preliminar indica o projeto de reabilitação estrutural simples Ramutu Limanura Sinhito, NB classifica o custo inferior tócona ida no projeto de reabilitação estrutural complexa Ramutu Khatnura Sinhat, o custo estimado. Boatliu tócona ida. O Ministro das Obras Públicas, nós vamos ao apresentação ida, NB na equipa Halao Tijuana, NB identifica a infraestrutura no equipamento público coletivo sira, NB na estragos durante a inundação. Tive-se o Ministro das Obras Públicas, que só em Rônia equipamos, a RATO, ONU, projeto Hira Cnebema Cláudia, ONU, Lá ou Hela, e Hira Cnebema, que se precisa de intervenção, o governo União e a tempo, o IMEI. Então, hoje, obras públicas identificam que estão estruturas simples, que estão dando o simples, estradas cercadas, que estão complicadas, que estão reabilitando, muito, lima, nula, e sem rito. Agora, o custo, o custo, o custo, cada lima, nula, e sem rito, cada ida custo, e a juta ida, mais craig. Cada ida custo, juta ida, mais craig. Não, Iri Cnebema é complexa, e também, estrutural complexa, nessa ponte, nessa, danos, nela, complexa do time, nem, Hira Cnebema, o Rônia, nula, e sem rato. E custo, cada ida, as lhe juta ida. Nem preço, nem juta ida, valeta. Nem, a moto, cada um, lura, sem rato. Dadaune, Ministro de Obras Públicas, for na instrução, ba equipa técnica, sira, o de halo qualificação, obra, no halo planificação, atumitiga, estrago, infraestrutura. Entretanto, Conselho de Administração, fundo, infraestrutura, Kakáfi, decidir recuperar imediata estrada no pontia Fatinvalu, nebe, hetang estrago, causa usi de jas natural. Mota, iha RTK, Direção Maloa, ba, Tuan Alaran, estrada Bidau, iha Hospital Nasional, Gidu Baldares, Tia Kotuk, estrada Ligação Tibar, ba, Ermera, ponti Loes, ponti Becusi, Taibesi, no estrada CPLP, ba, Tasiibun, Bebonuk, inclui estrada Koto, nebe, recuperaona, iha Ambassador Japan, Nioin, Almeda dos Santos, Ferdi Suarez, Jemen.